Somese, em parceria com a Orquestra Jovem do Sesc, realizará o concerto Somese e Orquestra Jovem do Sesc no Teatro Ateneu, a partir das 7 horas da noite, hoje. A nossa repórter Aline Aragão traz informações pra gente ao vivo. Bom dia, Aline! Boa terça-feira! Bem-vinda ao Sergipe Noir. Tô vendo já que tem uma orquestra aí ao fundo. Muito bom dia, Tamires France. Bom dia você que assiste ao Sergipe Noir. Pois é, Tamires. A terça-feira começou assim, ó, com música, orquestra, que é só parte dela, hein, parte da Orquestra Jovem do Sesc, que participa hoje aí dessa festa em homenagem ao Dia do Médico, que acontece no dia 18 de outubro. É celebrado esse evento de hoje à noite que acontece lá no Teatro Ateneu. É parte da programação alusiva ao Dia do Médico. Aqui eu estou com José Aderval Aragão, que é o presidente da Somese, pra falar sobre esse evento, pra participar. O que é que precisa? Muito bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, Aline. Pra participar do evento hoje no Ateneu, às 19h, basta um quilo de alimento. E esse quilo de alimento será doado para cinco instituições de caridade, né? Que é o Externado São Francisco, a Casinha de Deus, a Acase, a Amo e o Grupo de Redenção, né? Então são essas cinco instituições que a gente vai doar esses alimentos com arrecadação. Então eu convido toda a população sergipana pra se fazer presente. Hoje, no Teatro Ateneu, às 19h, com esse grande evento que leva cultura e divertimento pra população sergipana. E é muito bom, né, Tamires? É muito bom de ouvir a orquestra tocando. Aqui eu estou também com o maestro, o Gledson Souza, que é o maestro da Orquestra Jovem do Sesc, que tem dois anos, mas já realiza um importante papel já no cenário musical aqui do Estado. O que é que o senhor traz de repertório? Chega pra cá, vou pedir pra ele vir um pouquinho pra cá, pedir licença ao doutor Aderval. O que é que a orquestra traz de repertório pra essa grande noite? Bom dia. Bom dia a todos, Sergipe. Hoje à noite preparamos Ari Barroso, Pixinguinha, o Vivaldo, Antônio Vivaldo, um compositor italiano, o romance de amor de Romei e Julieta, e várias outras atrações. Temos também a participação do coro do Santa Maria, né, com os meninos lá do Santa Maria, e a noite vai, promete, hoje promete, às 19h, lá no Ateneu. Uma noite aí, com certeza, inesquecível. Eu vou pedir mais uma vez do doutor Aderval pra chegar pra cá, pra gente falar, que eu falei aqui no começo, que a apresentação de hoje faz parte da programação alusiva ao Dia do Médico, que é comemorado no dia 18 de outubro. É, na verdade, essa programação, ela tava pra o dia 16 de outubro, mas em virtude do fechamento do Teatro Ateneu, nós antecipando pra o dia 2 hoje, e convidamos toda a população. Essa é mais uma das atividades da Sociedade Médica, que além do Projeto Salve, nós estamos trazendo também cultura e divertimento pra toda a população. Então, é uma forma da Sociedade Médica chegar mais próxima da população e mostrar o que nós temos de melhor, porque às vezes a população, às vezes só massacra o médico e não vê que o médico também faz parte desse massacre, como toda a população sergipana. Então, mais uma vez, nós convidamos toda a população sergipana pra se fazer presente hoje, às 19h, a entrada é um quilo de alimento lá no Teatro Ateneu. É isso aí, muito obrigada pela participação dos dois. Gente, ó, imperdível, a entrada é apenas um quilo de alimento, além de encher aí de cultura, você também ajuda instituições de caridade, já que os alimentos serão doados para as instituições que o doutor Aderval falou aqui. E a gente termina, Tamiris, ó, com música, um pouco mais aqui da Orquestra Jovem do Sesc. Tamiris! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho